E o TV Cidade presente aqui, gente, aqui na Associação dos Leões de Guarulhos, aqui na Vila Rio de Janeiro. Ao meu lado está meu amigo, apresentador também, titular aqui do Guarulhos Empresas, o Antônio Queiroz, que também é repórter especial do TV Cidade. Nesta oportunidade, uma grande festiva, o governador do distrito LC5, Roberto Mantovani, a companheira Leão Diná, sua esposa, presente também aqui. Vai chegando ao final a gestão, Antônio, do nosso querido Antônio Miguel Maiati, também brilhante, casa cheia. Muitos companheiros leões e companheiras leões de vários outros clubes, não só de Guarulhos, mas do distrito inteiro. Casa muito cheia, prestigiando, mostrando realmente a força, a força aqui do Lions Club Guarulhos Centro. Exatamente, Martinho, e um dos grandes clubes humanitários do mundo, né? E lembrando que o Roberto Mantovani, governador do distrito LC5, né? Está aí, findando as suas atividades e já, já, nós vamos fazer uma breve entrevista com ele, né? Que bom, vamos sim. Olha, é uma entrevista para o TV Cidade e também para o Guarulhos Empresas. Bom, e hoje também, o aniversário é em abril, mas foi antecipado para hoje, porque aproveitando a visita, a presença do governador, é comemoração dos 53 anos de fundação do Lions Club Guarulhos Centro. Beleza, né? E não poderíamos deixar de estarmos presentes aqui, né, Martinho? TV Cidade, em especial aí para o TV Cidade e o Guarulhos Empresas também, dando a sua participação aqui para o Lions Club Guarulhos Centro. Beleza, e olha aí, olha, mostrando cenas aqui da casa, as mesas, muita gente. E daqui a pouquinho o Antônio volta, ok? Até já. Olá, amigos do TV Cidade, continuamos aqui, finalizamos, acabamos de cantar o parabéns para você dos 53 anos do Lions Club Guarulhos Centro. E aqui ao meu lado, o diretor internacional, Fábio de Almeida. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. É um grande prazer mais uma vez você estar conosco. E é isso aí, o nosso clube completando 53 anos de existência na nossa cidade de Guarulhos. Com muito orgulho, com muito prazer, que é uma associação e um nosso clube, junto com os demais clubes da nossa cidade. É o Leonismo Guarulhense, em festa na data de hoje. Recebendo o nosso governador, Roberto Mantovani, que é do São José dos Campos. E nós, com muito prazer e satisfação, podendo compartilhar com nossos amigos tão queridos, que vêm nessa oportunidade, trazer esse abraço caloroso ao nosso clube e a todos nós guarulhenses. Bacana, Fábio. E é muito gostoso, né? A gente comemorar 53 anos de Lions Club e com dois fundadores ativos, né? Aqui no... que é o Túlio e o senhor Milton Mesquita. Exatamente. Fomos muito felizes também por isso. Ter associados ainda fundadores vivos dentro do clube, realmente é um grande marco. E nós somos muito felizes por termos dois grandes e valorosos companheiros, que é o Milton e o Túlio. E a cada ano nós vemos que o Lions vem renovando, né? Trazendo companheiros leões mais novos, né? E sempre levando em si também a experiência dos mais velhos. Essa convivência é muito salutar e sempre foi um marco também dentro do Leonismo Guarulhense. A convivência do companheiro de Leonismo com mais tempo de movimento para aquele que está chegando e dando as boas-vindas e que possa permanecer por muitos e muitos anos conosco. Maravilha. Fábio, para a gente finalizar, com um grande abraço para o nosso querido Martinho Risso, TV Cidade, né? Que sempre vai ao ar às 21h30, reprise às 7h da manhã, às 13h também. Como é que está o seu trabalho como diretor internacional? Graças a Deus muitíssimo bem. Começamos agora a próxima semana a nossa grande caminhada pela nossa América Latina, sendo oradores em convenções de outros países até mesmo, dentro do Brasil. E terminaremos somente essa grande caminhada de convenções só em meados de julho. Então, a partir do mês de abril até julho, estamos extremamente atentos e com muito prazer e satisfação levando a representatividade da nossa associação e a palavra do nosso presidente Barry Palmer. Maravilha. E está bem representado, né? Muito obrigado. É um grande prazer e é um grande orgulho representar a nossa associação e o nosso presidente Barry Palmer. Maravilha. Antônio Queiroz, aqui com o Fábio de Almeida, diretor internacional Lions Club Guarulhos Centro, aqui nessa festiva maravilhosa. Continua conosco, vai vendo aí o que de bom aconteceu aqui nessa festiva maravilhosa. Fica conosco. Olá, amigos, em especial para o TV Cidade, do nosso querido amigo Marquinhos Riso, que sempre vai ao ar aqui na cidade de Guarulhos, pela TV Guarulhos, às 21h30, com reprise às 7h da manhã, às 13h. Nós estamos fazendo a cobertura dessa festiva maravilhosa. E agora, ao meu lado aqui, o nosso querido amigo, presidente Miguel Maiatti. Não é, Miguel? Tudo bem? Tudo bem, Queiroz. Muito obrigado a você e a equipe do TV Cidade, fazendo aqui a cobertura da nossa festiva de visita oficial do companheiro governador Mantovani e sua domadora Diná. e 53 anos de fundação desse nosso... 53 anos do Lions Club Guarulhos Centro. Maravilhoso. Que, inclusive, temos aqui presente dois sócios fundadores, o companheiro Milton Mesquita e o companheiro Túlio Alara. Olha, uma raridade, né? Raridade, é raridade. 53 anos frequentando todas as quinta-feiras. Ativos. Ativos, 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 tá? Aparecem dois meninos, hein? Exatamente, exatamente. Mas sabe o que é isso, é? É o amor pelo qual contagia, né? Essa festiva grande de todos os membros dos companheiros leões aqui do Lions Club. E o companheiro Milton Mesquita é o meu padrinho físico, é o responsável por trazer-me aqui para este movimento. Ah, é? Olha aí. É o padrinho, é o Milton Mesquita. Bacana. E o Mantovani, o governador Roberto Mantovani, ele, que é o governador do Distrito LC5, né? Ele tá encerrando as atividades dele agora em julho também. Exatamente. Ele encerra juntamente com a minha gestão, em julho de 2014, ok? O companheiro Mantovani é do Lions Club de São José dos Campos, Augustinho Soliva, e ele é responsável pelo Distrito LC5, perante a Lions Internacional. E no nosso clube também, nós temos um diretor internacional, que é o companheiro Fábio de Almeida, responsável pela área 3, geograficamente, responsável pela América Latina e por parte do Caribe. Olha que bacana. Ok? E o nosso clube também, outro detalhe importante, já tivemos o companheiro Onofre, governador, o companheiro Fábio de Almeida, agora tá entrando o companheiro Américo Cortopassi. Olha aí. E daqui a pouco nós vamos entrevistar o Roberto Mantovani, né? Tá rouco hoje, né? Tá um pouquinho rouco. Falou bastante. Tivemos uma entrevista com o prefeito Almeida, lá na cama, no pasto municipal. Fizemos algumas visitas nas nossas obras assistenciais, ele ficou muito encantado com tudo isso. Miguel, você, nós estamos aí entrando em abril, faltando aí praticamente dois meses, né? E um balanço positivo, né, dessa sua gestão. Olha, foi uma gestão diferenciada. Tivemos aquela noite do Havaí, que você fez a cobertura. Foi a festa espetacular do nosso clube da Vila Galvão, onde tiveram lá mais de 600 pessoas. Deu um resultado financeiro muito bom para a gente atender as nossas obras humanitárias. Maravilha. Então, muito obrigado, Miguel. Eu vou liberar você, porque você tem que estar cumprimentando aí os visitantes de hoje, né? Que são vários clubes aqui presentes. São 23 clubes presentes, 268 pessoas aqui na nossa festiva. Isso é uma meia convenção do distrito LC5 para o orgulho do nosso companheiro Mantovani, para mim como presidente do clube. Maravilha. Antônio Queiroz aqui no Lions Club, Guarulho Centro, nessa festiva de 53 anos. E a visita do companheiro governador Roberto Mantovani, que é do distrito LC5. Em especial para a TV Cidade. Boticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Bufê no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Boticelli. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva, com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais. Entregas 24 horas por dia. Assistência técnica contínua. Serviço de entrega rápida, em até 120 minutos. É só ligar. 241-276-30. Continuamos aqui nessa festa maravilhosa, com essa apresentação folclórica atrás de nós ali. E ao meu lado aqui, o nosso querido Roberto Mantovani, que é o governador do Distrito LC5. Tudo bom, Roberto? Está ótimo. Muito obrigado. Eu estou percebendo que a sua voz está rouca, então nós não vamos abusar, não. Claro. Eu venho visitando todos os clubes e fiquei eufônico de uma vez. Mas eu vim mais para agradecer o Guarulhos. Nunca alguma coisa aconteceu que eu não sei como gratificar. Em todas as visitas, o Guarulhos esteve junto comigo. E eu vim agradecer porque nós fizemos muito mais do que 30 cidades e eles andaram 5.400 quilômetros junto com o Guarulhos. Nós fizemos uma entrevista há pouco com o Miguel Maiatti, que ele estava comentando justamente isso, o que é uma gratificação, né, Mantovani? Claro, sem dúvida nenhuma. Quando um clube desse, eu sou de um outro clube, e ele se dispõe a ir junto com o governador. Mais ainda, está dando aula de companheirismo, está dando aula de realmente como se faz lá. Eu agradeço demais, principalmente ao Miguel, que é um grande incentivador. E o Miguel, que também em julho, ele encerra as suas atividades na gestão como presidente aqui do Lions Club Guarulhos Centro, junto com o governador, né? Claro. O Miguel vai deixar saudades, mas eu tenho certeza absoluta que está tendo um esquema de renovação aqui no Guarulhos Centro. Vem um menino novo agora como presidente e depois vem outros mais também e vai e continua. A estrutura do clube e da entidade é muito boa, muito forte e tem um grande percurso pela frente. E levando o legado, o legado dos mais experientes, né, Mantovani? Sempre lembrando isso. Com certeza absoluta. A história realmente faz acontecer. Eu fiz uma homenagem hoje para você ver que um clube de 53 anos de leonismo tem dois sócios fundadores. Quer dizer, isso é uma coisa que enobrece e dá vida aos jovens para fazer. Eu queria continuar só um pouquinho para dizer o seguinte, eu fiquei encantado com as obras que o Lions fez aqui em Guarulhos. Muito bom. É asilo, é creche, é a PAC, é tudo que tem de bom para ajudar a comunidade, o Guarulhos fez. Nota 10, Guarulhos Centro. Que bacana. E parabenizando aí o Guarulhos Lions, o clube Guarulhos Centro. E sempre, né, nós vemos aí que os Lions, eles se superam, né, a cada ano. E o que traz aí o Lions como um dos maiores clubes humanitários do mundo, né, Mantovani? Com certeza. A gente trabalha no mundo todo e isso nos faz dar força para que realmente a gente consiga atender a comunidade. Eu queria dizer também que o exemplo de Guarulhos é um exemplo inédito. São os quatro clubes juntos que fazem essa associação tremenda, né, e eles trabalham unidos porque só existe um Lions. E Lions é importante por isso. Maravilha. Roberto Mantovani, meus parabéns. É uma honra recebê-lo aqui no Lions Clube Guarulhos Centro e dando essa entrevista em especial sempre para o TV Cidade, com o nosso querido amigo Martinho Risso. Muito obrigado a vocês, obrigado pelo espaço e é muito importante o que vocês estão fazendo. O Lions tem que divulgar aquilo que ele faz porque aí sim a comunidade não vai ter dúvida de saber que o Lions é um dos maiores clubes de serviços do mundo. E no que depender de nós sempre estaremos presentes e lembrando que o Martinho Risso também é um grande companheiro leão aqui. Claro, isso que eu estou dizendo para vocês. e ele abre para isso e nós temos a certeza absoluta que vem somando com aquilo que é. Um abraço para o Marquinhos. Olá, amigos do TV Cidade. E continuamos aqui agora do meu lado, o Túlio, nosso querido Túlio, que é um dos fundadores aqui do Lions Clube Guarulhos Centro. 53 anos aqui, Túlio. 1961. 1961. 1961. 19 de janeiro de 1961. Maravilha, hein? 19 de janeiro. E voltando um pouquinho no passado, no tempo, como se fosse hoje, como se fosse ontem? Esse clube, ele foi fundado com a benção de Deus, sabe? porque realmente, depois desses anos todos, nós ainda somos um dos maiores clubes do Brasil. Nós temos 55 companheiros atuantes e para vocês terem uma ideia do que é esse clube, é só olhar para esse prédio maravilhoso que tem aqui. e isso foi conquistado graças a nossas festas beneficentes e nós não temos um centavo de nenhuma posição política ou banco ou qualquer coisa. É dinheiro nosso. Isso é o que mais é gratificante, né, Túlio? Porque é algo que aumente os grandes empresários, né, e não é qualquer um que entra, não é? Não, não, não. Os companheiros que vêm ao clube, eles têm que saber que esse clube é um clube de serviço. Não é um clube de festas, é um clube de trabalho. E nós somos dos poucos no mundo. Opa, olha aí, cantando aniversário, Túlio. Nesse momento aqui de entrevista com o Túlio, que é um dos fundadores aqui do Lions Club Guarulho Centro. Tem o bolo lá, o bolo. E tem o bolinho, olha aí, você tá vendo aí na tela o bolinho, olha aí que lindo, 53 anos, é o Lions Club Guarulho Centro. O Clube Guarulho Centro é reconhecido mundialmente por ser um dos clubes que mais trabalham. E o Milton e eu recebemos uma comenda do presidente internacional do Lions pela grandeza desse clube. Pela grandeza desse clube. Isso nos deixa muito felizes. E nós já temos um companheiro, que é o Fabinho, que daqui praticamente dois anos se tornará o terceiro presidente internacional brasileiro. Bacana, olha só. E pela idade dele, ele vai ser o primeiro presidente jovem mundial brasileiro e do Lions Club Guarulho Centro. Maravilha, né? E é motivo de muito orgulho, né? Muito orgulho, muito orgulho. Pra vocês verem que companheiros como eu, de 53 anos, tem companheiro de 45, companheiro de 40, companheiro de 38, tem muitos companheiros que continuam no clube. Maravilha. Túlio, é uma honra estar aqui com você e o Guarulhos Empresas poder, né? Há dois anos de parceria aqui com o Lions e alcançar, né? Essa primazia aí de ter você e o Milton Mesquita como ainda dois, né? Fundadores presentes aqui e o mais importante, ativos. Atuantes, atuantes. Nós participamos até de diretoria. E nós não temos mais essa obrigação, mas nós costumamos vir para incentivar os novos. Maravilha. Em especial para você do TV Cidade essa festiva maravilhosa, Túlio e eu, Antônio Queiroz, e nessa festa maravilhosa aqui. Acompanha conosco, veja o que de bom acontece aqui nessa festa de 53 anos do Lions Club Guarulho Centro e também a visita do governador do Distrito LC5, Roberto Mantovani. E aí e aí e aí e aí Obrigado.